Os internacionais moçambicanos, Jenny Catamu, pelo Sporting de Portugal, e Renildo Mandava, que joga no Atlético de Madrid, de Espanha, são duas das estrelas do futebol mundial que desfilam na recém-introduzida do modelo de disputa da Liga dos Campeões Europeus. A aparição destes jogadores, dos Mambas, nesta competição, tem feito as delícias e agradado aos adeptos do futebol moçambicano. Eu acho que representam bem o nosso país e, ao invogar Moçambique, para o mundo lá fora. É mais um ponto, temos o moçambicano na Liga dos Campeões. Bom, a presença deles representa a vitória de todos nós moçambicanos, visto que eles nos representam, estamos num bom momento do nosso futebol, então eles, neste momento, estão a justificar aquilo que é o esforço que o Moçambique está a fazer, aquilo que concerna o futebol. É uma alegria para nós, para o Moçambicano, termos, para ter outras numa Liga daquela, e neste novo formato, vamos ver. Mas já leemos de boa sorte. Os adeptos de futebol e seguidores da carreira de Renildo e Jenny Catamu regozijam-se pelo facto de poderem acompanhar os jogos destes Mambas através dos canais Super Sport da DSTV e GoTV. Sim, é uma mais-valia para nós. O povo do africano sempre precisou. É só ver o planeta, o Washington, como é que é as casas de pasto, não sei como é que fica cheio, né? Vejo como uma boa iniciativa, isso ajuda a todos nós, porque muitos de nós não temos possibilidade de ver as transmissões, então, uma vez que a DSTV e a GoTV estão a contribuir para isso, todos nós temos vantagens. É uma valia, temos que ter essa possibilidade de ser os nossos campeonatos a jogarem na Liga dos Campeões. A DSTV e GoTV profissionam isso aí, já é positivo. Renildo e Jenny Catamu chegarão aos Mambas com outro ritmo competitivo, tendo em conta a sua presença nesta competição de grande exigência. A DSTV e GoTV profissionam aos Mambas com outro ritmo,